Tocanote da guerra Fim de noite, mas eu precisava passar um aviso pra vocês Por serão duas matérias Da CNN, eu tô inclusive Com elas abertas aqui Eu vou colocar no Twitter Como eu tô fazendo pelo celular, não vai dar pra gente Pra gente mostrar pra vocês Mas eu vou deixar no Twitter Depois vocês dão uma olhada O meu é o seguinte, Reino Unido e França foram a Kiev Convencer Zelensky a sentar-se Na mesa de negociações Essa é uma das matérias A outra A guerra está prestes a mudar e a Ucrânia Percebe que vai ter de passar A uma fase mais defensiva Bom, se fossem outras mídias Mídias alternativas Nem valeria a pena comentar Porque as mídias alternativas É o caso do Arte da Guerra, a gente fala mesmo O que tá acontecendo Só que isso saiu na CNN Saiu também uma matéria, eu vou deixar aqui na descrição De um canal francês, de mais de um milhão de inscritos Dizendo que as táticas da OTAN Não funcionaram para a Ucrânia Coisa que a gente já tinha falado aí Inclusive, para jogar os manuais da OTAN fora Bom, mas a verdade é uma só Se vocês somarem tudo isso E outras notícias que estão saindo aí também Vocês vão chegar à seguinte conclusão O pessoal já sabe Que o gato subiu no telhado A mídia já sabe O que ela tá fazendo agora A estratégia da mídia mainstream É ir mostrando a situação A conta gotas para o público Pra não assustar Está acontecendo com a guerra da Ucrânia O que eu falei que aconteceu na guerra do Vietnã E que ia acontecer aqui também Na guerra do Vietnã A imprensa foi junto com o governo americano E o exército até um ponto Chegou uma hora que eles falaram Não dá mais A gente vai ser desacreditado junto com esses caras Então o que acontece A mídia já percebeu isso E ela tá começando a pular fora Algumas mídias já desacoplaram Mas a CNN tá comprometida demais Pra poder fazer um desembarque assim De sopetão Então ela tem que ir afastando o barco devagar De maneira que o público Eles vão anestesiando o público Para essa realidade Agora por que tudo isso? Porque a gente tem que lembrar uma coisa Vem um cenário sombrio aí Primeiro o próprio problema orçamentário Dos Estados Unidos Que continua aquela novela Eu acho que vai acabar se resolvendo Mas pode ser que sobre para o Zelensky Porque pode haver uma negociação ali E os republicanos, por exemplo Estão querendo colocar um teto Na ajuda para a Ucrânia Sabe-se Deus se eles conseguirem colocar Que teto que vai ser esse aí? Teto que eu digo É uma limitação do dinheiro A ser enviado para lá Mas acontece o que acontece A gente sabe que tem eleições no ano que vem O assunto Ucrânia vai vir a baila Por quê? Porque vamos pegar o caso, por exemplo Do Havaí Teve aquele problema todo lá Os incêndios, né? Morreu muita gente O governo deu pouco dinheiro E deu bilhões para a Ucrânia Esse assunto vai ser levado Trazido a baila nas eleições Vai custar votos para muita gente Então o que acontece? Se os políticos Perceberem que a Ucrânia É um caso indesejável Vão se livrar dela Porque vale tudo Pela reeleição nos Estados Unidos O Biden sabe disso Ele está bastante senil aí Mas até ele consegue perceber Uma coisa dessa Se ele não perceber Os assessores Vão acabar Por fazê-lo Agora É complicado, né? A gente vai prevendo Essa situação Tem mais de um ano e meio Tem um ano e meio Que a gente vem falando Que dadas as condições Industriais Logísticas Do exército E a superioridade tecnológica Da Rússia Que a Ucrânia não tinha chance Nessa guerra Nós falamos diversas vezes A gente não consegue acertar Quando isso vai acabar Mas com certeza Vai acabar muito mal Para a Ucrânia Já é um país Com dezenas de milhares De mutilados Centenas de milhares De mortos Ninguém sabe Quantos são os mortos Ucranianos Se consolidou Já entre os analistas Sérios O número de 400 mil Mas já tem gente Achando que é mais Acho que não pode ser Muito mais que isso 400 mil mortos Em 18 meses de guerra É muita coisa Acredite quem quiser Só se vocês olharem Os históricos De outras guerras Vocês vão acabar Percebendo isso Outra coisa também Esse número de mutilados Está impactando bastante Está saindo muitas matérias A BBC De uns dias para cá Ela começou A mostrar muito O problema de mortos E mutilados Do lado ucraniano Então realmente Ficou uma situação difícil A gente começa a ver Eu não acho que vai haver Um desembarque total Da mídia Eu não acredito nisso Nem acredito também Que a paz esteja próxima Mas eu acho que Já acenderam Todas as luzes vermelhas Nas salas de mídia O pessoal já sabe Que esse negócio Não tem mais jeito Então eu acho que vai haver Um desembarque gradual Não vai ser um desembarque Assim repentino Não vai ser estouro Da boiada Mas o pessoal lentamente Vai começar a admitir O que está acontecendo De maneira anestesia Ao público Para ninguém lembrar mais Dos disparates Que foram dito Mas eu acho difícil Porque nós Mídia alternativa Estaremos vigilantes O print eterno A gente vai mostrar Muita lambança Que o pessoal fez Principalmente Quando começarem a aparecer Os números reais Da guerra da Ucrânia Mais cedo ou mais tarde Eles vão aparecer Não dão um ano Para depois que acabar a guerra Um ano Para começar a aparecer Seis meses a um ano Começa a aparecer Ainda mais hoje Ainda mais essa guerra Que polarizou aí Tanto a humanidade E é uma outra coisa Também que a gente Tem que lembrar Uma parte dos militares Americanos Que já sabem Que essa guerra É um desastre Eles têm pressa Por quê? Eles sabem que Todo o dinheiro Que está sendo gasto Na Ucrânia Vai fazer falta No Indo-Pacífico Que é onde realmente importa É enfrentar a China Eles sabem que vão precisar De muito dinheiro E muito equipamento Então para alguns Os militares americanos Pelo menos os mais conscientes Falaram Ó cara Larga logo isso daí Esse negócio já afundou Vamos cuidar do que interessa Porque ele vai ser um problema Essa aqui é Essa aqui é A realidade Quem é pragmático Quem conhece as coisas Quem tem os dois pés no chão Já começou a ver isso Precisa ver se vai convencer Os políticos Essa aqui é a realidade A gente vê que uma série De políticos aí Continuam com essa ideia imbecil De achar que vai dar tudo certo Que a Ucrânia vai ganhar a guerra Mas eu acho que mesmo Essa gente internamente Já começou a perceber Como a situação Está assim caminhando Começa a pautar dinheiro Para tudo quanto é lado Mas tem um agravante Nisso tudo Quando essa guerra começou O dólar tinha grande credibilidade E valia muito Era aceito por todo mundo A medida que essa guerra Foi entrando Principalmente por causa Do sequestro De ativos da Rússia Por parte do Biden Foi a maior besteira Que ele fez A guerra não foi uma besteira Tão grande perto disso Essa na minha opinião Foi a maior besteira Porque mostrou para outros países Que o governo americano Não era confiável Então o que acontece Daqui para frente Vai ser muito difícil Os Estados Unidos Se autofinanciarem O dólar vai entrar Numa crise Isso é inevitável É inevitável Já pipoca Aqui e ali Um zum zum Do que o pessoal Começa a trocar O dólar Por outras moedas De negociação Fora o fato Que os problemas internos Dos Estados Unidos Estão roubando Muito a credibilidade Então Se a gente olhar bem O país Que mais contribuiu Para desacreditar Os Estados Unidos Foram eles mesmos Com políticos Como Joe Biden Um desastre inevitável É como disse O Obama Aquela vez Na matéria Da Business Insider Não subestime A capacidade De Joe Biden De fazer besteira A palavra que o Obama Usou foi outra Tá gente Mas eu não posso Colocar aqui